Chegou de sada, tá toda ousada Ela tá chapada, jogando pros cara Meu Deus, que absurdo, olha que delícia Ela chegou em mim e me deu essa notícia Chegou de sada, tá toda ousada Ela tá chapada, jogando pros cara Meu Deus, que absurdo, olha que delícia Ela chegou em mim e me deu essa notícia Ai caramba, ai delícia Ela quer sentar em cima da minha Ai caramba, ai delícia Ela quer sentar em cima da minha Ai caramba, ai delícia Ela quer sentar em cima da minha Ai caramba, ai delícia Ela quer sentar em cima da minha Bora, parceiro, Júlio Viana e meu curi Tamo junto É sério Bora, Fábio e o Fria Junto Eu falei da ostentação Chegou de sada, tá toda ousada Ela tá chapada, jogando pros cara Meu Deus, que absurdo, olha que delícia Ela chegou em mim e me deu essa notícia Chegou de sada, tá toda ousada Ela tá chapada, jogando pros cara Meu Deus, que absurdo, olha que delícia Ela chegou em mim e me deu essa notícia Ai caramba, ai delícia Ela quer sentar em cima da minha Ai caramba, ai delícia Ela quer sentar em cima da minha Ai caramba, ai delícia Ela quer sentar em cima da minha Vem, vem Ai caramba, ai delícia Ela quer sentar em cima da minha Que? Ahí vem �? Quero ser perfecta Flores ou? Lilo RJ Lilo DJ Ver, Ver, Ver Ver, Ver Legenda por Sônia Ruberti